O 3-8 também ganhou a dele no último episódio. Ganhou duas peças, ganhou uma cueca também. A cueca eu não usei ainda não, mas a camiseta cansei de ir pra praia, seca rapidinho. E não fica fedendo, pode malhar, não é isso? Sem passar vergonha, né? Que maravilha também, né? Agora eu não sei se vai... Muitas coisas nos Estados Unidos que eles vendem, que é tecido antifedor, funciona assim com lavagem, der lavagem. Tem que ver quantas lavagens vai durar esse antifedor, não é isso? Tem que ver, não é isso? Rapaz, eu tenho um ensaio aí do início que eu comprei, que já foi lavado 15 vezes, 20 vezes. Na mão ou na máquina? Na máquina. É, tem que ver. A minha eu não sei que eu só lavei uma vez, mas foi a primeira vez que eu não antifedor. Eu não posso afirmar, eu não posso afirmar porque não sou eu que lavo, né? O quê? Mas assim, é... Sem pena, sem miséria, mete na máquina e aperta o botão. A máquina vai embora e não muda nada, não encorre, nada disso. Então, visto o futuro, vai de insider. Mano, volta, cadê? Tá aqui, ó. É isso aí. Mano, volta, e já chegou o superchat, chegou um monte de coisa já, né? Fala aí, irmão. Tem, tem os superchats aqui. Queria agradecer a galera e pedir pra galera deixar o like. Deixa o like na transmissão aí, estamos com 2.800 likes. 4.500 pessoas aqui ao vivo assistindo a gente, assistindo o Renato. Mas, porra, eu me preparei com umas outras perguntas lá, você não vai fazer as perguntas não, porra? Você não me deu uma lista, uma pauta do negócio? Eu me preparei com uma porra, pesquisei tudo aquilo ali, porra, a gente não vai responder aqueles negócios, não? Eu tenho uma vadiga com o negócio, vai... É porque tá no começo ainda. Ah, você quer superchat pra depois voltar alternando, entendi? É, não, superchat, isso aqui eu tô estimulando a audiência. Por exemplo, olha só, só o fato de eu falar dos satós, já, ó, olha aqui, ó, não para de chegar, ó, 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 ó. Ó, se tiver alguém no... Tu tem que falar, senão os caras não mandam. Se tiver alguém no marketing do PagSeguro, se tiver alguém no marketing da Bipa, se tiver alguém no marketing da Foxbit, de qualquer uma dessas empresas, rapaz, entre em contato com esse Glauber, dá um referral pra esse cara, aí o cara tem um potencial absurdo de aumentar a base de clientes de vocês, bicho. Manda alguém, inclusive, pô, esse cara viaja o Brasil inteiro, vocês marcam em qualquer cidade aí, encosta um cara uma semana, bota ali pra assinar um contrato, mete o referral aí. E essas empresas, a maioria, elas não querem nem ter lucro, os caras só querem aumentar a base de clientes e vender tudo, não é igual Uber, igual essas empresas tudo, é... Agora é unicórnio o que eles querem, né? Pega dinheiro do Venture Capital, é consequência do juros negativo, não é? Da desvalorização do dinheiro. O cara vê que onde ele bota dinheiro, ele perde. No que ele chama de renda fixa, é perda fixa. No que ele chama de renda variável, é perda variável. Diz, ah, meu irmão, a gente vai botar dinheiro em qualquer porra aqui que exploda o número de usuários, que os caras compram qualquer merda a qualquer preço, não é? O juros negativo criou distorções absurdas, não apenas o OnlyFans. A gente anda em Salvador aqui e vê as clínicas, né, que o pessoal abriu capital de empresas de saúde, que explodiu, saiu comprando tudo a qualquer preço, hospitais que nunca seriam sido construídos, a centralização absurda, as estruturas, né? A gente vai, o Brasil, o brasileiro médio, quem assistiu, por exemplo, vai quem tá falando de globalismo, o discurso recomenda altamente. Inclusive a maioria das pessoas no Brasil entendem espanhol, né? O espanhol que é se falado da Argentina, por exemplo. O discurso do Milley, lá no Fórum Econômico Mundial, foi extraordinário. Ele falando que são distorções, malinvestments, recomenda altamente, viu? Inclusive, se você quiser, compare esse discurso do Milley com o primeiro discurso de Bolsonaro lá na ONU, dizendo que o Brasil tinha que casar com a China. Eu não vou nem dizer quem é que ia ser o passível ativo nesse casamento, né? Para você comparar o conhecimento. Eu não concordo com tudo que o Milley falou. Milley fala, inclusive, que o socialismo e o comunismo, eles não funcionam, né? E levam à miséria. O sistema funciona para aquilo que ele produz, né? Se ele produz miséria e escravidão, é porque ele tem como objetivo... Se propõe a isso. É isso, né? A questão é que ele não disse que se propõe a isso, né? Você não vai chegar para uma mulher e dizer exatamente o que você pensa para ela no primeiro dia, né? Não, meu amor, vamos sair ali e tal, vamos te conhecer melhor, né? Você vai chegar e dizer logo o que você quer de cara, né? Você vai se espantar, né? É isso. Ele vai dizer uma outra conversa para chegar ao objetivo dele, né? É. O quê? É. O quê? É. Tu vai. Você vai chegar de cara, gostei de você, você traz sua irmã na próxima, não vai, né? Isso ou não? O quê? Não vai, né? Hein? Aquela sua prima, vai nós três, não vai, né? Você não vai dizer isso, né? Se você disser, você ainda vai hoje em dia, vai receber negócio de assédio, violência psicológica e tudo mais, não tem esse negócio agora? É. Em qualquer lugar, em qualquer atividade, seja amorosa, profissional, você vai aos poucos, né? Quer dizer. Não é assim também. Será que Satanás seria contra ou a favor dos bons modos e a etiqueta? O pessoal, inclusive, fala, ah, você xinga muito, se você visse a Jesus, você não xingaria. Quando Jesus foi questionado quem era ele, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem palavras fortes na Bíblia, tem vagabundo lá diversas vezes, né? Se Deus é a verdade e o diabo é o príncipe da mentira, será que o diabo fala em termos que são desagradáveis ou agradáveis? Quem quer seduzir, fala como? De toda maneira totalmente educada. Qualquer estrelionatário que você conhecer na vida, ele é um cara altamente brother e educado. Qualquer um na cadeia, pode ir lá conversar com qualquer estrelionatário, você fica brother do cara em 20 minutos. Você fica brother do cara, rapaz, você descerraba o cara, é meu brother. É lógico, se não fosse assim, ele não seria estrelionatário, né? Sim. Mas as pessoas gostam disso, cara, de ser seduzido, de ser envolvido num discurso sedutor, né? É. Tanto é que você falou, é uma estratégia de conquista, né? Tu vai com calma, né? Tu não vai chegar assustando, né? Pois é. Olha só, meu irmão, deixa eu dar mais um recado aqui, ó. Falar sobre o Estratégia Concurso que tá aparecendo na tua tela aí, ó. Nunca mais seja demitido. O QR Code tá aqui e o Estratégia tá na promoção. Nunca mais seja demitido. Tem um watch promocional de até 48%. É isso, mano, Volta? Isso, irmão. Até 48%. O ano de 2024 promete mais de 64 mil vagas, tá bom? Então vão ter vários e vários editais do concurso público pra você seguir o bisu do 3 oitão, irmão. Melhor coisa que tem, quem questiona ele e fala que ele faz parte do sistema da Estrutura de Estado, ele falou, não, eu uso isso, tiro o dinheiro de lá e boto em Bitcoin, não é isso? É isso ou não? Mas a propaganda dessa estratégia concursos podia ser, você acha que seus filhos e netos vão viver, vão usar um milhão de reais de roupas e joias se você empreender? Você acha que você vai ter dinheiro pro seu filho e neto usar um milhão de reais de roupas e joias na iniciativa pregavada, sendo empregado de alguém? Seja juiz e promotor, né? Essa que a gente ia ser a propaganda, botar a foto do cara lá com o nome dele, hein? Ali, meu irmão, estimula muito o cara a fazer concurso de magistratura, não estimula não, hein? Não vai ser demitido e se fizer merda ele tem a aposentadoria vitalícia, né? Rapaz, ele pode ser demitido. O problema não é nem ser demitido. É ser anulado o seu ato de posse depois de 13 anos você trabalhando no órgão, né? 13 anos anulado, você não tem direito a nada, nem o previdenciário, você nunca foi policial, né? Ou pior do que isso, processos, o cara começa a abrir um monte de processo, como é que chama? Stalinista. Tem uma hora que você diz, ó, meu irmão, tenho que ir embora, senão eu vou gastar mais dinheiro com advogado do que de salário, né? Não acontece isso? Sim. Tem uma hora que, pronto, voltando ao, como é o nome da relotação, como é que se chama? É de tal de... Remoção. Remoção. É de tal de remoção. Muitas pessoas, como eu mencionei aqui, o cara é removido a bem do serviço público. Qualquer servidor federal, o cara ou a administração para mandar o cara para Roraima, para o lugar que for, não é isso? Só, meu irmão, é o bem da administração. Tome um saláriozinho de indenização aqui e se lasque, não é isso ou não? Vai lá para a casa do chapéu, não é? Não é isso que acontece? O problema é que o servidor federal, quase a totalidade dos órgãos, ele tem um critério objetivo que quando tiver concurso de novo, ele vai por antiguidade e tal, entrar na seleção para voltar para perto de casa. Existe isso na polícia da Bahia, na civil tem, no DPT está faltando, não está na hora, né? Não, e o cara usa, ele quer te perseguir, ele quer te prejudicar, ele te joga... Ele te joga para a puta que pariu e bota, bem do serviço público. Aqui na Bahia tem lugares a mil quilômetros daqui. Imagine você ter emprego aqui e ter que servir em Barreiras, Teixeira de Freitas e o Nápoles. Barreiras é mil quilômetros daqui. Eu viajava com duas armas na mão, com um ônibus que toda hora tinha assalto. Eu nem lembro, acho que é Novo Horizonte, que é o que tinha assalto, era o único que dava passagem de graça, era o que tinha assalto. Já ficava com o olho aberto, todo fechado, meu irmão, segurando duas revólves, esperando o cara da voz de assalto na última cadeira do Buzú, não é isso? Hein? E tudo isso é bem de serviço público. Não, e agora, graças a Bolsonaro, quem é o policial que for morto no Buzú, não é acidente de trabalho, não é isso? Bolsonaro, a reforma de um mista dele, da Previdência, não é isso? O que ele fez? Agora, você é designado a servir a mil quilômetros de sua casa e o deslocamento não é acidente do trabalho, não é isso? E ainda acha que Bolsonaro é direita, que Bolsonaro é pró-polícia, que Bolsonaro é pró-trabalhador, não é pró-vagabundo, não é? E tudo que aconteceu com o Bolsonaro agora é perseguição da esquerda, certo? Rapaz, e se ele for perseguido é porque ele foi traído pelos mestres dele, né? Eu acho difícil. Gente, Lula é um cara, Lula é um cara que cumpriu a palavra dele. Inclusive, essa indicação de Lewandowski, até que não é ruim pro... Da outra vez, o pessoal ficou dizendo que eu era um comunista, um vagabundo, porque eu tava dizendo que pra direita era pior o impeachment de Moraes. Eu perguntei quem é o maior beneficiário do impeachment de Moraes. Você lembra que a gente conversou isso aqui da outra vez? Mais uma indicação, né? É isso. O maior beneficiário do impeachment de Moraes é Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. É mentira o que eu tô dizendo? Aí, não, que eu disse esses vagabundos defendendo o Xandão, não sei o que lá. Isso é um fato, meu irmão. Isso é um fato. O Lewandowski, o outro cara que tava pra entrar... Rapaz, o outro cara não ia ser moleza, como é que chama? Rapaz, o outro cara que... As outras alternativas do Lewandowski são caras que tem uma mão muito mais pesada, muito mais pesada contra os opositores. Dino deixou isso muito claro, ou não? Você acha que Lewandowski vai chamar o pessoal da rede social e dizer o que Dino disse? Pelo amor de Deus, né? Então, mas olha só... É melhor pro vagabundo. Ele é melhor pro vagabundo. Ele foi, inclusive, o cara que teve iniciativa lá de não deixar o pessoal mais subir à favela, não é isso? Lewandowski foi o maior defensor do minimalismo penal que já pisou no STF, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? Não, o negócio da favela foi o faquinho. Isso, mas ele foi a favor, não é isso? Ele, inclusive, comentou publicamente e tal sobre isso várias vezes, não é isso? Antes do cara ter iniciativa de dar a primeira decisão. Tá, mas olha só. Você acredita que o Dino cumpriu todo o acordo dele e o Lula cumpriu da mesma forma? É, indicou o cara e tal, acabou, exatamente, beleza. E qual é o... O que você prevê aí que é o acordo com Lewandowski? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Ele é um cara que já não precisava mais de nada na vida. Ele, inclusive, essa semana saiu de tribunais que pagavam muito a ele, do Mercosul e tudo mais. Ele é um cara que tava com a vida absolutamente ganha, com a idade dele e tudo mais, que já não é um cara jovem, não é isso? Sim. É isso. Não faço a mínima ideia pra que ele quer tanto poder. Agora, dinheiro, com certeza, esse cara não precisa na vida, né? Hein? Você acha que esses caras tão precisando de 200 contos, 100 contos? Mas ele tem envergadura pelo nome, pela experiência no SES, pra fazer muito mais coisas. Conhece todo mundo, né? Conhece todo mundo. Esse cara tem acesso pleno. Inclusive, disse que não ia aceitar a indicação de ninguém, que ele mandava todo mundo, não é isso? Pra gente... Não é uma extensão do judiciário lá no Ministério da Justiça? Com certeza, absoluta. Inclusive, a escolha dele vai determinar a política criminal do país nos próximos anos, não é isso? Ele não é só um secretário de segurança. Um secretário de segurança juiz já é uma outra pegada. Eu mencionei aqui que era um absurdo o secretário de segurança não ser policial, a gente não conversou isso aqui. Que isso é um absurdo. Essa é uma de general, de juiz. Tipo assim, o cara ser juiz, o cara ser juiz, o ideal era o esquema em Roma, o curso zonorum. Como é que o cara vai julgar uma situação que ele nunca viveu? O correto era a carreira jurídica única, como era em Roma, não é isso? Os anos de Roma eram contados, não tinha número de ano. O ano tinha o nome dos cônsules, que era o fim da carreira, que era dois por ano, não é isso? De tão importante que era a carreira jurídica em Roma. O cara tinha que cobrar impostos pra depois aplicar o dinheiro. O cara tinha que viver em guerra, em combate, pra depois aplicar o direito. É isso. Será que não era razoável que o cara tivesse que servir alguns anos como policial pra ser Ministério Público? O Ministério Público consegue, de maneira eficiente, encarar uma investigação ou fazer a sua própria inquérito que eles fazem também, sendo que ele não tinha zero experiência policial prévia, nunca lidou com um vagabundo, nunca fez uma investigação, nunca viveu a vida policial. Será que um cara pode ser um juiz que preste, nunca tendo sido promotor, nunca tendo tido nenhuma experiência policial? A gente teve recentemente vários vídeos interessantes aí, né? Do juiz exigindo que tirasse a algema do vagabundo, o vagabundo vai pra cima do policial e luta até a morte pela arma, né? Gente, nos Estados Unidos, a mulher dando a sentença, o vagabundo foi pra cima, deu pau nela, os caras contendo o vagabundo ainda gritou o policial pra não bater nele, né? Deve ter apaixonado, ficar de uma olhada, só pode ser, né? Hein? Você gritar, não bata nele, não bata nele, o cara depois dá um monte de bicuda, chute em você? Hein? Ou seja, o vagabundo pode tudo, o policial não pode nada, né? Isso não é nem no Brasil, eu tô falando uma situação que aconteceu nos Estados Unidos, né? A juíza tomou chute, murro, foi humilhada no tribunal, ainda ficou gritando, o policial não não bata nele, né? É. Mas isso aí é uma construção, né? É porque se apaixona pelo infrator, gosta tanto que... O que eu falei aqui na última nossa conversa? E a juíza aqui? Vale a pena eu e você morrer pra morrer 5 mil vagabundos? Pergunte a seu filho, pergunte a sua mulher, sua mulher pode valer a pena, ah, morre, né? Mas a sua mãe, pergunte a sua mãe, pergunte a sua mãe, vale a pena eu morrer pra morrer 5 mil vagabundos? Sua mãe vai dizer o quê? Não. Não é? Pois é, nosso papel é cumprir a lei. Levandóvis que mandou, a gente vai fazer, a gente vai botar a câmera na cabeça, a gente vai fazer o que eles fizeram. A maioria dos policiais morre em serviço ou fora do serviço? Fora. Fora do serviço. Aí, ó, mais uma boa pra você fazer propaganda aqui. Curso de sobrevivência policial. A maioria dos policiais sabe fazer um saque de revista? A maioria dos policiais sabe sacar uma arma direitinho, rápido? Sabe fazer o snapshot? A maioria dos policiais sabe atirar de verdade? Sabe atirar a 2 metros com um cara a mês ou não? Hein? Pois é, isso é um grande investimento. O mais importante do que ter arma é saber atirar. Mesma coisa, o mais importante do que ter Bitcoin é você saber fazer a sua autocustódia. Vai lá, Hotmart, não é isso? Bitcoin, Blackpill, que o curso lá ensina, 300 conto. Sim.